No interior de Pelotas, na Colônia Osório, um jovem casal fez investimentos na propriedade que trouxeram benefícios para a produção e melhorias na qualidade de vida e das condições de trabalho no campo, na produção de pastagem e na produção leiteira. Colônia Osório, terceiro distrito de Pelotas. Nessa propriedade, Murilo mora com a esposa e a mãe. A mãe do Murilo, Dona Rita, se aposentou depois de 38 anos de trabalho no campo. Aqui a gente fez a sucessão familiar, onde foi a minha mãe que passou. No caso, ela foi produtora há 38 anos, aí acabou se aposentando. Em 2013, com a perda do pai, Murilo viu a necessidade de entrar de vez na atividade. Não tinha muito conhecimento, mas sempre estava na volta ajudando, na silagem, sempre coisa de criança, sempre estava na volta. E aí, a partir do falecimento dele, eu vim engrenar nesse ramo, ajudando a mãe. O forte foi em 2017, quando eu concluí os estudos, aí saí fora da escola e resolvi focar na propriedade. E também, em 2017, deu início a um relacionamento com a minha futura esposa. No começo, a gente só era namorado mesmo, e eu ia lá, ela vinha aqui. E aí, em 2018, também, quando ela se formou, ela já tinha um gosto pela criação das terneiras e coisa. E também tomou gosto pela atividade, e aí a gente resolveu tocar junto. Em 2019, ela veio morar aqui, e aí a gente começou. E a mãe largou um pouco de lado, e a gente começou na atividade. Enquanto Murilo cuida do campo, a esposa Lavínia é responsável pela leitaria, com a ordenha e cuidado com as vacas. Faz dois anos e meio que eu, no caso, me encontro aqui na atividade leiteira. Faz dois anos e meio que eu me mudei para cá, para seguir nessa atividade. Antes mesmo, isso era desconhecido para mim. Há cinco anos atrás mesmo, eu não conhecia nem se quer uma vaca de perto. Nem mesmo chegava perto de uma vaca, porque não era parte da minha rotina. Quando conheci o Murilo, eu comecei a entrar nisso aí. Eu conheci os animais, tomei paixão pelos animais. E aí, desde aí, eu estou nisso aí. Lavínia começou o cuidado dos animais com a doma racional na propriedade, que consiste em criar como filhas, como ela mesma diz. Cuidar, amar, fazer carinho, brincar com elas, que elas adoram isso aí, né? Até mesmo tem uma bola aqui atrás que é especialmente para elas brincarem, né? Para o bem-estar delas, né? E com isso, elas se tornam também mais mansas e ajuda também quando elas se tornarem vacas, quando elas parirem, que aí elas não vão ser tão chucras e também não vão querer destruir o galpão conforme entrar, né? Eu tenho paixão por isso aí. São como minhas filhas, né? Cada uma tem seu nome também, especial, que eu dou quando elas nascem. A propriedade conta com seis hectares próprios e mais seis hectares arrendados. Ao todo, são 28 animais, entre vacas, novilhas e terneiras. Com produção média mensal de seis a nove mil litros de leite, dependendo da época, da pastagem e do clima. Todos os animais foram reproduzidos através do melhoramento genético, com inseminação artificial. E a gente está trabalhando com a pastagem perene, de gigas e rigado. A gente tem uma área aí de 1,6 hectares. E para o futuro, a gente pensa em ampliar essa área. E também trabalhamos com pastagem anual. No verão, a gente trabalha com sudão. E no inverno, é aveia com azevem. Esse ano, um azevem mais melhorado aí. Está dando um bom resultado e está dando resultado na produção também. A gente tem bastante sonho pela frente ainda, tem bastante objetivo, que um deles é alcançar uma meta aí de 10 mil litros e, talvez, ampliar um pouco mais, tentar ir a 13 e se estabelecer nesse volume aí. É complicado, porque a gente tem muita pouca área. A Emater chegou aqui. E o nosso objetivo era sempre produzir mais e em menos área de terra. Então, para isso, a gente precisa de uma boa estrutura de solo, uma boa adubação, uma boa semente a ser escolhida. E estamos trabalhando firme nisso aí. E falando da Emater, é uma grande parceira nossa, tanto no auxílio mensalmente da propriedade, que tem uma visita do meu amigo Marcelo aí, que é veterinário. Ele nos dá uma baita ajuda aí. Está sempre opinando, sempre... Já digo que é um sócio da propriedade, né? Porque está sempre aí conosco, conversando, indicando o que é bom, o que é ruim, o que vale a pena, o que não vale. A construção de açude, em 2019, depois de um longo período de seca, também trouxe benefícios para a propriedade. A água é utilizada para a irrigação da pastagem e para os animais. A nossa irrigação aqui, ela é por aspersão. Ela é setorizada também. Ela tem dez setores, no caso aqui, ela corre as linhas, o comprido, e é dividido, a divisão é feita no meio. Então, se a gente quer irrigar só a parte de baixo, a gente seleciona o registro e irriga só a parte de baixo. Se a gente quer irrigar a parte de cima, a gente abre o registro e só irriga a parte de cima. Em questão de bomba, a gente hoje está usando uma bomba de 3CV monofásica. Isso é uma coisa que a gente ainda quer mudar, porque com essa bomba a gente não consegue irrigar toda a área, né? A gente só pode tocar, no máximo, oito aspersor. Então, é a linha inteira ou duas linhas até a metade só. E que, no caso, irriga um piquete, né? Também são dez piquetes, aí irriga um por vez. Eu estava trabalhando no verão, eu estava trabalhando, eu irrigava um de manhã e um à noite. E isso aí é uma coisa que a gente quer mudar ainda, né? Mas para isso tem que mudar a rede, teria que ser trifásica, para a gente botar uma bomba maior para poder tocar todas as aspersores e assim diminuir o tempo para ser molhado, né? Assim, eu levo cinco dias para molhar toda 1,6 hectare. No ano passado, com o clima favorável, eles conseguiram tirar em um hectare 58 toneladas de silagem. A gente, esse ano, tem um terceiro, usando o terceiro silo e tem mais dois fechados. Eu calculo que esses dois que estão fechados vai mais ou menos até maio do ano que vem com silagem desse ano ainda. E agora, em setembro, fim de setembro, começo de outubro, a gente só quer plantar a nova remessa para fazer silagem de novo. A silagem, ela entra como um seguro aqui na nossa propriedade, né? Ela é usada somente quando dá o aperto no pasto e a gente vê ela como um seguro, né? Porque nem tudo é margem de rosas, a gente sabe, nem sempre tem o pasto quando a gente quer. Às vezes é chuva demais, às vezes é chuva de menos, às vezes não tem tanta luminosidade. Então, acaba o pasto não respondendo como a gente quer. E aí é que entra a nossa silagem, né? Como um seguro. A gente tem ela, mas é como um seguro, né? Uma reserva. Ao longo dos anos, fizeram investimentos que trouxeram muitos benefícios, como a irrigação, o açude, e também investiram em um gerador na propriedade, uma alternativa para não perder a produção. Quando não tinha o gerador, a maioria do leite, passava dois, três dias, o leite ia todo fora, né? Com isso, tu deixa de ganhar, né? E ultimamente, também, a gente investiu em um sistema fotovoltaico, uma energia solar, que a gente tem, foi feito investimento há dois meses, e logo no primeiro mês, a gente já viu uma redução bastante grande aí na conta de luz, né? A gente tem uma infraestrutura muito boa, porém simples, é simples, mas vem, dá conta da nossa produção. A gente conta com um galpão metálico também, que foi feito em 2019, um galpão pré-moldado, né? A gente guarda ali o trator, a grade, ciclone, subsolador, e também no galpão da ordem, a gente ainda utiliza o balde ao pé. É uma estrutura simples, que nem eu falei, mas muito na nossa produção é o que nos ajuda bastante, né? O primeiro dia que o Marcelo esteve aqui, ele logo nos disse, se uma propriedade, ela quer ter o sucesso, primeiro ela tem que focar em, a propriedade leiteira no caso, né? Primeiro ela tem que focar em comida, depois em genética e, por último, em estrutura, né? Então a gente pensou bem nisso, a gente está primeiro focando no pasto, no segundo a genética dos animais, e por último a gente vai pensar em estrutura, né? Por enquanto, a gente trabalha folgado com o que a gente tem, né? Não tem estresse, não tem nada. E está dando conta. A gente tem aí um valor de mensal bruto em torno de 10 a 15 mil reais, então é uma atividade que vem nos recompensando bastante. E estamos felizes com o investimento que a gente fez, com todos os investimentos que a gente fez, e mais para frente pensamos em investir cada vez mais, tem muitos objetivos pela frente ainda, né? Mas um passo de cada vez.